O Programa Mil Mulheres é aquele que vem para capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social. Capacitar empreendedorismo, dar uma nova esperança de vida para essas mulheres que estão nessa situação de vulnerabilidade, dar uma esperança, transformar a vida dessas mulheres através da inclusão social e do empreendedorismo. O Ministério Público é um grande apoiador do Programa Mil Mulheres, na pessoa da doutora Fabiola Sucassas, que promove e apoia incondicionalmente esse programa, inclusive aqui na feira, palestras informativas também com o Ministério Público e um espaço exclusivo dedicado ao Programa Mil Mulheres dentro da Feira do Empreendedor. Para o Ministério Público é essencial essa parceria e por isso que o Ministério Público apoia, porque logicamente o nosso olhar não está só no olhar de prevenir a violência, mas sim no olhar de incluir. Incluir significa primar pelo princípio maior da dignidade da pessoa humana. Quando nós, Ministério Público, nos colocamos como apoiadores, como parceiros, não só do Mil Mulheres, mas também de outros programas, lembrando que o SEBRAE é um dos grandes parceiros no projeto Prevenção da Violência Doméstica com a Estratégia de Saúde da Família. O que nós estamos fazendo, de fato, é dar cumprimento a princípios de ordem constitucional, a Lei Maria da Penha e a tratados internacionais que determinam que nenhuma mulher sofra violência e que elas estejam no espaço de autonomia financeira e no espaço do empreendedorismo das suas próprias vidas.